Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Cuidado, ingerir álcool diariamente pode ser um inimigo da saúde. Nosso assunto é sobre alcoolismo e doenças mentais na terceira idade. Mas será que a bebida alcoólica não é uma aliada da saúde mental? Será? Nós a gente vai ficar sabendo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Central de Saúde Mental de Manhattan, na Alemanha, 30% dos idosos que ingerem moderadamente bebidas com álcool são menos propensos a desenvolver demência. E 40% o mal de Alzheimer. Para nos esclarecer sobre este assunto, eu converso agora com o médico neurogeriatra Matheus Roriz Cruz, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nosso grande hospital de clínicas, que a gente agradece que ele está aqui, né doutor? Doutor, prazer lhe ter mais uma vez no programa para a gente falar de um assunto preocupante na sociedade atual. Posso dizer isso? Com certeza, Isabel. Porque existem muitas informações contraditórias aí. Então o nosso programa hoje é para esclarecer dúvidas sobre como a gente pode brindar, e não só com água, e ser bom para a saúde. É ou não é, doutor? É verdade. Bom, doutor, pra iniciarmos, aquele carimbo, alcoolismo, alcoólatra, o que é o alcoolismo afinal? Quando é que eu posso dizer que está instalado o alcoolismo numa pessoa? Perfeito. Inicialmente eu gostaria de deixar bem claro, Isabel, que como dizia o Paracelso, um médico medieval, tudo é veneno, depende da dose. Então, a mesma quantidade moderada de álcool, uma, duas doses diárias, por exemplo, que pode trazer alguns benefícios para a saúde, também pode ser consumido o álcool em exagero, digamos, mais do que quatro doses por dia, já certamente nós sabemos que é um exagero, independentemente da bebida, vai trazer muito mais malefício para a vida do indivíduo, para o organismo, para a sua mente, para a sua relação social, para o seu trabalho, isso tudo vai caracterizar doença, doença no corpo, doença mental, etc. E o que nós consideramos uma dose? Dois dedinhos de uísque? Isso. Então, é justamente aquele medidor do uísque, aproximadamente... Do uísque é aquilo. Exatamente. Do vinho seria equivalente a uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho, tá? Da cerveja, seria equivalente a um copo de cerveja de 300 ml. Então, todos eles contêm aproximadamente a mesma dose de álcool, né? Em diferentes concentrações. A cerveja, cerca de 4,5%, né? O vinho, em torno de 13%, e os decilados, 30%, eventualmente até 40% de álcool. Mas então, houve uma mudança bem significativa nessa quantidade considerada para ser um alcoolismo ou não ser. Veja bem, o que os médicos consideram uma quantidade que já está associada com doença, são justamente os fatores que foram evidenciados nas pesquisas. Então, já desde a década de 50, 60, as pesquisas mostram que indivíduos que tomam mais do que 3 doses, por exemplo, 3 ou 4 doses por dia, eles têm mais cirrose hepática no fígado, eles têm mais insuficiência cardíaca, o coração começa a crescer, eles podem desenvolver um tipo de demência, né? Alzheimer é um tipo de demência, mas existem vários outros, né? Associado ao efeito tóxico do álcool no sistema nervoso central, no cérebro. Então, o álcool, ele pode fazer mal para diversas partes do corpo. Ele faz mal para a hipertensão, para o controle da pressão alta, etc. Então, a partir desse momento, onde ele está fazendo mal ao organismo do indivíduo, né? Isso pode ter uma relação com doenças mentais, com depressão, com transtorno bipolar, né? Indivíduos deprimidos e bipolados têm mais risco de se tornarem adictos, viciados em álcool. Então, essa relação é muito difícil. Nem todo mundo, na verdade, pode beber, né? Indivíduos que têm, por exemplo, doenças mentais, né? Hipertensão, difícil controle. É recomendável que não beba, porque o álcool vai prejudicar o controle da doença mental e de algumas doenças físicas. Perfeito. Então, depende de indivíduo para indivíduo e do que ele está cometido naquele momento. Exato. Mas, essa questão da pesquisa, o álcool faz bem, então, dependendo da dosagem, para prevenir doenças mentais? Muito bem. Nós estamos falando especificamente de demência. O que é demência? Assim como a doença de Alzheimer, nós temos a demência vascular, nós temos outro tipo de demência. Então, o Alzheimer corresponde a aproximadamente 40% a 50% de todas as demências. Isso, mais da metade são outras demências. Muito bem. Aproximadamente 10% de todas as demências, né? E a maioria das demências é no idoso, né? Esse nome é um pouco estigmatizado, né, Isabel? Mas, modernamente, ele significa lesão no cérebro, né? Causando um transtorno cognitivo grave o suficiente para o indivíduo perder a sua autonomia. Ele vai precisar da ajuda dos familiares para realizar as coisas que antes ele fazia sozinho. Conta de banco, etc. Sim, isso não é comum para todos os idosos que chegam aos 80, aos 90, não. Não. Existem idosos com mais de 100 anos sem demência, perfeitamente saudáveis, né? Sem demência, perfeito. São mais acometidos os idosos, mas não é uma fatalidade porque está vivo e está velho. De forma alguma, né? Existe uma boa percentagem de centenários, né? Próximo da metade dos centenários que tem uma cognição perfeitamente normal. O Oscar Niemeyer, por exemplo, foi um exemplo disso trabalhando até... 104 anos em um escritório. Exatamente. Bom, então, o álcool, ele tem um efeito tóxico sobre o sistema nervoso central, agudamente. Para todos? Para todos. Muito bem. Agora, quando ele é consumido em pequenas doses, esse efeito tóxico, ele não é significativo, né? Por outro lado, o consumo moderado do álcool, né? Então, moderado, uma, duas doses, não mais do que três, né? Diariamente, pessoas que consomem álcool assim, elas também têm um melhor controle emocional. Elas tendem a ser mais inteligentes porque elas conseguem se controlar. Elas tendem a ter uma escolaridade maior, maior número de anos de estudo. Tendem a ter uma renda socioeconômica maior, pertencer mais à classe média alta. Então, existe uma série... Tendem a ter hábitos de vida mais saudáveis, se eles conseguem se controlar. Então, existe uma série de fatores de confusão, né? Que, na verdade, nós não temos a certeza absoluta de que o álcool faz bem para prevenir, digamos assim, demência, tá? Nós sabemos, esse estudo é um de mais de 20 estudos, né? Um dos maiores, mas existem três outros grandes estudos que mostraram resultados semelhantes. Mas qual seria o cenário ideal? Como se faz para remédio? Os médicos alocam aleatoriamente, os pesquisadores, né? Um grupo vai beber, o outro grupo não vai beber, acompanhamos esses vírus por 10 anos. Não podemos fazer isso eticamente, não seria... Então, nós temos que nos valer de estudos epidemiológicos. Ainda não é ético fazer isso com a população humana. É, e provavelmente nunca vai ser. Nunca vai ser. Realmente, com animais é o que se faz. Exatamente. Há muitos e muitos anos. Doutor, mas essa questão agora eu vou falar para os nossos amigos que já têm experiência de vida. Uma pessoa de 60, 70, que nunca bebeu. Aí houve a pesquisa e disse assim, olha, vou começar a beber porque isto é bom. Fale para elas. Este ponto é um ponto muitíssimo importante que eu iria espontaneamente comentar se não tivesse perguntado. Perfeito. No final. Para quem não bebe, não é recomendável que se inicie a beber. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse efeito, mesmo que é moderado do álcool, não é comprovado. Nós não sabemos se não está associado a outros fatores do estilo de vida. Ah, perfeito. Então, quem bebe é mais, moderadamente, é mais inteligente, tem maior número educacional, etc, etc. Então, nós não sabemos se não está associado a esses fatores. Então, não é recomendável, não é um remédio. Agora, por outro lado, quem bebe, quem toma a sua dose de vinho tinto, uma, duas doses por dia, também, nós não temos hoje o direito de pedir para esse indivíduo parar de beber. A não ser que ele tenha, né, uma doença característicamente associada ao uso do álcool. Que o médico faça essa decisão. Uma cirrose, uma doença cardíaca, uma hipertensão difícil de controle, etc. Uhum, claro. Bom, mas por que eu tenho esse interesse com os idosos, né? Porque as pessoas estão nos ouvindo e a gente está falando dessas pesquisas que modificaram um pouco o que se vinha, da forma como se vinha tratando, né, de uns anos para cá, né, doutor? Mas agora que o nosso cérebro realmente pode ter esse benefício e muito bem colocado aqui pelo doutor, ou chamando a atenção de todos nós, que o que é remédio pode se tornar veneno, com certeza. Mas doutor, quando é que se detecta que uma pessoa é alcoólatra? Perfeito. Bom, primeiro, os familiares, os amigos, os colegas do ambiente de trabalho, começam a perceber que esse indivíduo está tendo uma diminuição no rendimento, na performance dele. Seja uma performance no trabalho, seja uma performance na família, ele já não é mais aquele pai presente, ele já não é aquele pai carinhoso, ele pode passar a ser agressivo, pode passar a ficar muito retraído, começar a faltar o trabalho, não fazer o trabalho direito, né, começar a ter que beber de manhã, porque senão ele continua tremendo e fica irritado, né. Ter essa necessidade, se eu não beber hoje, eu não vou ficar bem, então não é o consumo do álcool pelo prazer, na mesa, com a família. Ou seja, aquela porção dependência. Exatamente. E ele começa também a beber sozinho, né. O beber sozinho, assim como o alimento, o álcool tem uma função social, né, na sociedade humana, né. Então, beber, daí vem a expressão uso social do álcool. Então, por isso, beber sozinho, né, não que necessariamente todo mundo que beba sozinho, eventualmente o indivíduo está assistindo um jogo sozinho, está tomando sua cervejinha. Isso não necessariamente caracteriza, mas o álcool, ele tem essa função mais social, tá. O indivíduo que usa ele sistematicamente sozinho, ou então nos bares com os amigos, né, ele tem um risco maior de ser alcoolista. O senhor nos esclarece, no final desse primeiro bloco, exatamente, muito claramente explicitado, a dosagem e a forma de reação da pessoa que ingeriu uma quantidade maior, para que ele fique mais dependente e ele precise disso. Então, aí já não é mais para aquela, aquele outro lado que a gente estava falando, que é a quantidade dosada, as pesquisas nos dizem que faz bem. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. E nós continuamos aqui a nossa conversa com o médico neurogeriatra Matheus Roriz, sobre alcoolismo. O doutor Matheus também é professor da Faculdade de Medicina. Nós vamos continuar falando sobre alcoolismo e doenças mentais na terceira idade, né. Doutor, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão da dosagem, sobre a questão da dependência, da identificação, quando realmente a pessoa já está dependente, já é considerado um alcoólatra, né. E na terceira idade a gente sabe que 70 milhões de homens e mulheres bebem desde aqueles que tomam uma única dose ao longo de um ano até os dependentes pesados que não vivem sem a bebida. O senhor fala em tremura se falta bebida, dependência mesmo, né. É, o tremor caracteriza uma dependência muito grave, né. Então, aquele indivíduo que não consegue passar um dia sem beber, né, mesmo que três doses, né, é um indivíduo que pode ser alcoolista. Então, o médico tem, inclusive, algumas perguntas bem específicas, de questionários específicos, né. Eu gostaria de chamar a atenção, Isabel, para muitos idosos que moram sozinhos e pela questão do isolamento social, né, muitas vezes com as famílias nucleares, pouco número de filhos, às vezes os filhos um para um lado, outro para o outro, esses idosos têm um risco maior de ficarem deprimidos e de se tornarem adictos ao álcool, né, de se tornarem viciados no álcool, de abusarem do álcool, né. Então, em Porto Alegre, nós temos a maior porcentagem de idosos morando sozinhos do Brasil, né, aproximadamente 25%, ou seja, um em cada quatro idosos, acima de 60 anos, morando sozinhos. Morando sozinhos. E isso pode levar a começar a beber? Certamente. É um fator de risco, né. Indivíduos, muitas vezes, que não bebiam, que consumiam álcool de forma moderada, né, abusando do álcool na terceira idade. Então, depressão é um fator de risco, né, outras doenças mentais, transtorno bipolar, né, é um fator de risco. Claro. E me diga o seguinte, nesse organismo com 60, 65, 70, que não ingeria álcool, esse organismo começar repentinamente, faz diferença? Não, não faz diferença, contanto que o indivíduo se mantenha dentro do que estaria dentro do saudável, né. Então, uma, duas doses de álcool diárias. E eu gostaria de ressaltar, Isabel, que essas pesquisas, então, aproximadamente 25 estudos que existem nessa área, cinco grandes estudos, dos quais um desses é o que tu mencionaste, que é o último, né, foi publicado em 2011. O que a grande maioria desses estudos demonstra é o seguinte, que indivíduos idosos, né, com a média de idade em torno de 70 anos, né, que bebem diariamente mais uma, duas, no máximo três doses, eles têm uma chance, né, nós estamos falando em chance, em probabilidade, aproximadamente 30% menor, né, de desenvolver demência, né, tá. Esse estudo mostrou 40%, uma chance 40% menor de desenvolver demência do tipo Alzheimer. Mas vamos colocar um terço de redução no risco de demência. É aproximadamente o que a maioria dos estudos mostrou. Então, digamos que, se três indivíduos que consomem álcool regularmente, né, fossem desenvolver demência em cinco anos, nós já soubéssemos disso, não tem como ter certeza, mas nós já soubéssemos disso, né, um deles ainda não teria desenvolvido, ou seja, seria um fator protetor. É isso que essa pesquisa significa. Mas, de novo, quem consome de forma moderada, uma, duas, três doses, não mais do que três doses diárias. Tá, então eu vou dar um exemplo. Porque a questão do vinho tinto está muito divulgado de um tempo para cá, que vinho tinto é muito bom, é saudável. Uma taça no almoço e uma taça na janta. Estas duas doses são excelentes? Isso. Então, para um indivíduo de um peso médio de cerca de 70 quilos, estaria, a princípio, adequado, né? Claro que é importante que a pessoa visite regularmente o seu médico, o médico vai pedir exames, vai ver se aquela dose, eventualmente, já pode estar sendo tóxica para o seu fígado, que para a maioria das pessoas pode não ser, mas para alguns indivíduos especialmente podem. Só que eu gostaria de ressaltar também essa questão de gênero, né? Então, homem e mulher, tem diferença, né? Bom, primeiro, o homem pesa, em média, cerca de 10 quilos a mais do que a mulher, né? E segundo, que a enzima que metaboliza o álcool, ela está mais presente no homem do que na mulher. E por isso que as mulheres, elas sentem mais rapidamente o efeito do álcool, né? Quando elas ingerem. Ah, então são mais fracas. Isso, são mais fracas. Mulher é mais fraca, pra o álcool. Isso, para o álcool, né? Bom, então isso faz com que essa quantidade moderada, que eu comentei, uma, duas, no máximo três doses, né? Para o homem seja mais aceitável, duas a três doses, mas a mulher não mais do que duas, né? Uma, duas doses, tá? Então tem essa questão de gênero que tem a ver com o peso e tem a ver também com características específicas, enzimáticas do corpo do homem e da mulher. Tá. E a mulher na terceira idade? Agora vem aquela questão bem nossa aqui, né? Bem feminina. Mas que, doutor, para esclarecer, mulheres após menopausa, que é das mulheres que a gente está falando, 60, 70 anos, esse organismo tem uma diferença para a questão do álcool? Não. Não, em relação, existe uma coisa, Isabel, chamado mito da menopausa, né? Ah, que é grande. É, exatamente. Então, algumas mulheres sofrem a síndrome do climatério, né? Que são aqueles fogachos, aqueles calorões. Até chegar na menopausa. Isso, é interessante que no ocidente, isso parece ser mais comum do que no oriente, no Japão, existe uma teoria que tem a ver com o consumo de sódio, etc. Mas o fato é que parece ser um fenômeno ainda mais importante no Brasil, o país tropical, onde a sexualidade das mulheres é muito importante, essa questão de deixar de ser mulher, deixar de poder engravidar, às vezes, é mais importante do que a questão hormonal em si, né? Certo. Então, isso é muito importante se comente. E eu gostaria de ressaltar, Isabel, que cerca de 10% no mundo das causas de demência, 10%, né? Se devem ao consumo exagerado de álcool, né? Ou seja, mais do que três doses diárias, né? Então, 10% de demência no mundo é isso, todo álcool. Isso. E eu diria que no Brasil, talvez, seja mais do que isso. Nós não temos dados suficientes. No Brasil, nós bebemos mais? Bebemos mais, tá? Sem dúvida, na América Latina, o álcool é um problema de saúde pública maior do que em qualquer outro local do mundo. Se existem pesquisas da Organização Mundial de Saúde, né? A carga das doenças provocadas pelo álcool no Brasil, não só acidente de trânsito, mas cirrose hepática, problemas cardíacos, qualquer faixa etária. Pegando lá desde a adolescência, doutor. Sim, mas certamente o efeito, quanto mais o indivíduo vai vivendo, mais ele vai consumindo o álcool, vai se expondo mais tempo, né? Então, muitas vezes não é a idade, mas o tempo de exposição é o risco. Então, esses 10% no mundo, provavelmente, entre nós, seja superior. E nós percebemos, apesar de poder haver uma demência associada ao álcool, e também, indiretamente, a deficiência de vitamina B1, porque quem consome muito álcool tem falta de vitamina B1. Então, demência alcoólica, ou de Kossakoff, essa pessoa que tem esse nome, que descobriu essa doença, né? Então, no mínimo, um em cada 10 indivíduos idosos que têm demência, o álcool teve uma contribuição maior para aquela demência, né? E ela é diferente da doença de Alzheimer, é diferente da demência vascular, tem características próprias e precisa ser bem diagnosticada e bem tratada. E aí, essa demência independe de gênero, homens ou mulheres, que abusaram do álcool. Homens e mulheres. Certo. Doutor, mas alcoolismo tem cura? Porque é uma doença. Tem, tem cura. Assim como qualquer vício, né? Nós estamos dizendo hoje a grande epidemia de crack, né? Também tem cura. E como nós vemos na TV, indivíduos dizendo que conseguiram se livrar do crack, então, ainda mais do álcool, né? Tem cura. A grande questão, Isabel, é a reinserção social, né? Esses indivíduos... Por que é tão difícil se livrar das drogas? Porque é difícil que o indivíduo... O indivíduo precisa, primeiro, idealmente, de um tempo de hospitalização, então, a família e o Estado tem que ter um papel importante. Então, a cria tem uma questão ética. Até que ponto a família e o Estado podem interferir na liberdade do indivíduo, né? Bom, isso é uma questão ética que já foge, inclusive, ao domínio exclusivamente médico e começa a entrar no direito. Perfeito, perfeito, claro. Mas o que a gente está chamando atenção aqui é a questão dessa dosagem, né, doutor? De que o que é veneno pode se tornar medicação, se bem dosado. Vamos pegar, a gente está quase no final do programa, mas eu queria pegar a questão do tipo de bebida, né, que a gente não falou ainda. As destiladas são mais fortes mesmo, o vinho tinto é mais saudável mesmo, né? Claro. Nenhum de nós tem vinícola, tá? Perfeito. Bom, é claro que é mais fácil o indivíduo abusar de destilado do que ele abusar de cerveja, por exemplo. Precisa tomar uma quantidade maior de cerveja para ingerir a mesma proporção de álcool, né? 5% da cerveja destilada, 30%, 40%. Porque a cerveja tem mais água. Claro, exatamente. Bom, o vinho é intermediário, em torno de 12% de concentração de álcool. Uma característica especial do vinho tinto é que ele tem substâncias antioxidantes, flavonoides, né? Existem várias evidências, não só para o coração, como também para as artérias do cérebro, que ele tende a proteger. E talvez esse fator de redução de um terço no risco de desenvolver demência, do álcool em geral, que tem a ver com a diminuição do colesterol ruim, o aumento do colesterol bom, o HDL, né? Novinho seja ainda mais forte, porque se introduz um fator novo, que é o fator antioxidante, substâncias flavonoides presentes na casca da uva, que vão desacelerar a terosclerose, etc. Isso faz muito bem para o cérebro, além do coração. E talvez seja a principal explicação, se esse fato realmente for verdadeiro, porque nós não podemos jurar que ele seja, que se associe a esses aspectos do vinho tinto, em especial, além do álcool em geral. Claro, claro. Bom, mas aí a questão da casca da uva, o suco de uva também é benéfico. Perfeito. É um argumento, essa é uma pergunta muito importante, né? Parece haver uma interação entre as substâncias flavonoides e o álcool. O álcool permitiria maior absorção dessas substâncias no intestino. E por isso que o vinho seria mais salvo. E outra coisa é que o suco de uva é extremamente rico em açúcar. Certo. Então, assim, é um consumo muito alto. Aquele açúcar, o suco de uva, ele vai ser transformado parcialmente em álcool. Então, por exemplo, indivíduos diabéticos não podem tomar suco de uva. Perfeito. Mas, eventualmente, uma tacinha de vinho tinto seco, se o seu médico liberar, poderiam. Pois é, então dá para a gente brindar o final do programa, né? Doutor, muito obrigada por todas essas informações. Foi um programa muito rico.